A gente tem o último gol que o Soler colocou agora aqui na Rádio Bandeirantes, que eu não sabia, o último gol do Luciano Duvalho, que foi 13 de abril de 2014, foi a final do jogo Santos e Tuano, e a gente viu agora, né, Paulo Duvalho, que é o neto dele, porque ele morreu ali em 19, né? Foi isso, e a gente aqui... E ele tava feliz pra caramba? Pô, dando risada, né? Descontraído. Das suas coisas ali que você falou no final, do jogador que abateu o pênalti, que chamava neto, né? E arrancou uma risada sincera dele. É, porque era difícil dele sorrir. A importância do seu vô no esporte, qual aí pra você, Paulo Duvalho? Ah, é completa, né? Por tudo que ele proporcionou, pelo nome que eu carrego, né? Responsabilidade, e já nove anos, né? Agora a gente completa em abril, né? O tempo passa muito rápido, e é impressionante como ele faz falta hoje no futebol, e como às vezes a gente acaba esquecendo de detalhes como esse, né? Que não é um detalhe. Isso pro Ituano, ou pra Band, ou pro meu... Eu vou fazer os todos da bola, eu vou fazer o especial disso do Luciano Duvalho, com o último jogo dele, narrando pela Bandeirantes, gol do título do Ituano, aonde o Neto erra o pênalti, o Jossa faz pelo Ituano, o Ituano que está aí disputando com o Palmeiras pra ver se vai pra final. E ninguém percebeu isso. Nós percebemos a gala graças a Gustavo Soler. Não foi, não? Você pegou hoje esse gol? Não, eu achei... Segunda-feira, quando eu fiz a matéria, segunda-feira. Aí eu achei essa narração. Ele brincando com você, eu falei, pô, ele estava zoando o craque, vou usar, né? E a gente nem percebeu isso, né, Eduardo? Muito legal, né? Muito bacana mesmo. É o momento, né? O último momento dele, narrando um título. E o título improvável, né? Que é do Ituano, né? Não é um título do Corinthians, do São Paulo. Seria muito mais fácil. Do Ituano, irmão. De um time que ele, até então, não tinha narrado um título, né? Justamente, o Ituano. Muito legal. Morreu sem narrar o título da ponte. Isso. Que era um ponte pretendo maravilhoso. Mas narrou do Ituano. E que levou o nome da ponte pro mundo todo. Vai o capitão, Josa. Não é fácil bater um ponte desse jeito que essa baia toda, hein? Não é, não. Não é mesmo. E é o Aranha no gol. Lá vai Josa. Bateu e é gol! Golaço! Bateu bem com a perna esquerda. Que tranquilidade do Josa. Pra mim, um dos melhores volantes hoje do Campeonato Paulista é o volante do Ituano, Josa. Que é um jogador de muita qualidade. Marcador. Vai pra cima. E sabe jogar futebol. E agora, o Neto. Que eu acho que é o jogador que é aí, né? Não é ele, Fernando? É ele, Neto. É o Chará. Se for igual eu, não vai errar, né? Quando eu bati, eu não errava um pênalti desse, não. O Neto também não vai errar. Você nunca errou pênalti, né? Já errei vários no Santos. É pra descontrair um pouco, principalmente, o torcedor do Santos. Se a gente fica nervoso aqui, imagina o torcedor. Imagina lá embaixo o torcedor. O médico que tava chorando. Lá vai, Neto. Atenção. Bateu com a perna direita. Campeão! 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 Ituano, campeão paulista! O Wagner defendeu a cobrança do Neto! Ituano, campeão paulista! Que maravilha! Que festa! Que festa pra essa torcida do Galo! Todo mundo vai lá! Milton Neves! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!